Bom dia a todos e todas, eu queria ouvir um bom dia, bem animado, de jovem, bom dia. Agora eu sei que eu estou no meio dos jovens, porque esse bom dia, muito triste, muito lento, com medo, isso é para mim, e já estou velha, mas vocês, vocês que são nossa esperança, é necessário ter esse vigor, quando se diz bom dia, ser um bom dia de verdade. Bom dia, bom dia. Possa realmente, entrar no coração de cada um. Não adianta a gente vir aqui, escutar tudo o que se diz, tudo o que os palestrantes falam, o que ensinam. E quando nós sairmos daqui, não colocarmos em prática. Então o que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui, e o que vamos fazer ao sair daqui. Essa é uma reflexão para cada um de nós. O que eu vi fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que vou fazer depois. O nosso tema, vocês perderam a minha voz, porque eu estou me esfriada, fiquei muito ruim da garganta, mas dá para vocês entenderem. A caridade como força de evangelização. Então dentro desse tema principal, nós vamos ver, evangelização, um chamado, uma missão. A caridade, essência do ser cristão. Jesus, modelo de evangelização. Jesus, modelo de vivência da caridade com os pobres, a evangelização e os pobres hoje. Olhem bem essa imagem, deixem que essa imagem penetre bem no coração de vocês. A luz. Vamos fazer um esforço, um pequeno esforço. Quando nós saímos para servir, nós temos que ter essa consciência de que nós vamos encontrar algumas coisas que não nos agradam. Mas isso faz parte da caminhada, faz parte da missão. Enfrentar os desafios que aparecem. Sejam eles pequenos como eles, como vocês começaram a se incomodar, como outros maiores. irmãos, gravam bem essa imagem. Gravem bem essa imagem, perdão. Gravem bem essa imagem. O irmãozinho na velha, com o ser no pequenininho no braço, aquecendo no meio das suas pernas, porque todos os dois estão sem camisa, estão frios. Dormindo no meio do lixo, nas ruas. Será que essa cena está sendo comum para nós? Será que essa cena tem nos chocado? Em algum lugar que nós tenhamos passado e visto algo assim? Nós, como Vicentinos, nós que nos propomos a servir aos pobres, e muitas vezes é tão bonito dizer, vamos aos pobres, vamos servir os pobres, vamos estar junto dos pobres, mas às vezes fica só no dizer vamos. Mas na verdade, nós paramos no meio de caminho e não efetuamos aquilo que dizemos. A teoria é ótima, mas quando chega na prática, a dificuldade é imensa. Por isso que muitas vezes nós não avançamos. Nós dizemos sim ao Senhor. Sim, Senhor, eu estou aqui para a missão. Eu estou aqui porque eu quero te servir. Porque eu não quero andar contigo. Porque eu não quero ver meu irmão assim. Porque você tem ele como seu filho também. Essa semana, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui à cidade e nós fomos almoçar num restaurante popular. Eu e as que estavam comigo. Foi uma experiência diferente dentro dessa cidade tão grande. E o que me chocava mais é que havia muitas pessoas sem meninas deitadas no chão dentro do terreno do próprio restaurante e as pessoas passavam como se não houvesse nada ali. Como se aquilo fosse a coisa mais comum, fosse banal. Fazia parte. Fazia parte. E aí eu me pergunto, por que o homem chegou a esse ponto? E o que é que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Nós, como Vicentinos, vocês, principalmente, que são a esperança de nós que somos mais velhos dentro dos ramos da família Vicentina, vocês são nossa esperança. A nossa confiança está em vocês. É um peso nas costas de vocês? É. Mas não sou eu que estou colocando. Vocês escolheram. E quando a gente escolhe, não se torna peso. vocês são essa esperança. Vocês são a esperança de que isso pode mudar. De que nós podemos ter um mundo novo. tema geral, Vicentinos, missionários da caridade, vamos aos pobres. Vamos sair daqui com essa certeza de que vocês foram chamados, eu fui chamado, todos os sacerdotes que aqui estão, fomos chamados para a missão. o Senhor nos deu esta missão, nos escolheu e é uma honra servir ao Senhor. Onde tantos e tantos nunca foram escolhidos, nós fomos escolhidos. Uma honra de ser escolhido pelo Deus para passarmos para os outros a boa nova. Isso é uma dádiva, uma bênção para nós. quem me ajuda aqui deu um problema? Então, eu tiro isso aqui e a gente fica passando melhor. Não? Pronto aí. Dá? Dá? Você vê? Vou voltar. Hoje o que se fala é a nova evangelização. Daí a gente começa a se perguntar nova evangelização. Quer dizer que há um jeito novo de se evangelizar. O que tínhamos antes já não serve mais de nada. Não é bem isso. A gente vai ver agora que a evangelização é um chamado e uma missão. Longe de ser o que antigamente as pessoas pensavam que era apenas levar, carregar sua Bíblia, chegar em algum lugar, ler o Evangelho, querer explicar a palavra de Deus e aí saía e deixava a casa sem ter olhado mais nada na sua visita. Antigamente se pensava que evangelizar era isso. Mas agora a gente tem uma nova consciência. evangelização é uma passagem no livro de Isaías 61 que levou Vicente de Paulo a reconhecer sua missão. O Espírito do Senhor vamos ver juntos. O Espírito Senhor nos tem que entender eu disse perfeitamente que o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, por ocasião do nosso batismo, é o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus que está com cada um de nós e que o Senhor soprou sobre todos os apóstolos e quando nos enviou como está nos enviando como enviou Vicente nos envia hoje é o Espírito Santo que nos envia vem o chamado e o sopro para que a gente possa levar ao mundo essa boa nova é muito interessante a gente ler essa passagem porque São Vicente quando ele viu tudo isso ele sabia que tinha sido consagrado para levar a boa nova aos humildes a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade quanta coisa nós precisamos fazer dentro da nossa evangelização coisas concretas não é apenas o evangelho que nós vamos falar sem a ação isoladamente não nós temos que unir os dois temos que trabalhar o homem de forma integral espiritual e material para Vicente de Paulo evangelizar é amar é continuar a missão de Cristo evangelizador dos pobres é viver no amor e levar esta luz ao mundo não há evangelização sem caridade sem a descoberta do mistério de Cristo nos pobres São Vicente já nos ensinava isso quando ele dizia que virássemos a medalha quando a gente fosse trabalhar com o pobre aquele pobre mal cheiroso aquele pobre grosseiro aquele pobre que nós não conseguimos chegar perto porque temos asco porque está muito fedido os cabelos sem lavar há muito tempo e nós muitas vezes nos afastamos a reação é se afastar é não chegar perto e São Vicente já dizia o contrário vira a medalha do outro lado você vai ver a face do Senhor e somente vendo no outro no pobre o rosto de Jesus é que nós podemos chegar a verdadeira evangelização podemos chegar a mudar aquela vida aquela situação apenas assim para isso é necessário que a gente comece a trabalhar dentro de nós o amor porque sem amor nós não conseguimos fazer nada eu também eu lembro de Campina Grande que eu sou de Campina Grande na Paraíba nós trabalhamos a nossa seda dentro do asilo da casa das filhas da caridade e tem um abrigo e cada uma de nós é uma abriga de uma daquelas idosas gostar a vocês o que é necessário como é necessário a gente se converter depois de tantos anos sendo Vicentina e um dia numa das festividades que a gente fazia eu tenho que levar o presente eu levei o presente da minha idosa mas antes eu deixei o presente numa cadeira e fui levar para elas uma cestinha de frutas ela olhou para mim me deu uma tapa tão grande na minha mão que a cestinha caiu com tudo que era fruta ela disse eu não quero esta porcaria gente do céu eu vi que eu ainda não conhecia não estava vivendo do outro lado da medalha sabe por quê? porque naquela hora eu fiquei tão magoada tão magoada mas eu fui lá na cadeira peguei o presente dela entreguei eu disse aqui é o seu presente aí ela ficou assim me sorriu mas naquele momento eu fiquei magoada e passei um montão de tempo sem querer ir lá vocês acreditam? olha depois de muito tempo ouvindo a palavra ouvindo o que São Vicente dizia tentando trabalhar o amor dentro de mim eu ainda cometia coisas assim e um dia ela e aquilo me incomodava e eu pedi Senhor tira de mim essa mágoa eu não estou conseguindo ver nesse pobre o teu rosto me ajuda e foi assim pedindo dessa maneira que eu consegui chegar até ela e voltar por isso que eu digo é difícil é difícil olhar o outro quando ele nos magoa e a gente olhar o rosto do Senhor e olhar com os olhos do Senhor para ele e com o amor que o Senhor tinha por cada um a nossa tarefa não é fácil evangelização o chamado a missão eu trouxe isso aqui para vocês para ilustrar a nossa missão isso aqui foi na África eu estive em 2004 isso aqui é uma panela de arroz no chão em cima de uma esteira aqui uma pá de feijão e tinha do outro lado alguma uma panela uma carne que adoeceu todo mundo depois que comeu então nós quando eu digo que nós temos que enfrentar situações difíceis na missão são situações assim eu estou lá sentada no show com uma garotinha que tinha lá das pessoas que estavam nessa festa que era a festa de São Vicente e nós temos todos que estar juntos comer juntos a mesma comida dos pobres mas aqui tinha uma grande diferença você sentia um amor tão grande daquelas pessoas que você não podia nunca ser diferente deles você se tornava um deles por isso que São Vicente nos aconselhava a fazer a visita domiciliar para que a gente esteja em contato com o pobre porque só o contato direto com o pobre como a gente faz assim é que a gente sente o amor que vai nascendo dentro de nós por eles não é como um toque de mágica eu estou amando meu irmão a partir de agora eu amo os pobres mas seria muito fácil a gente dizer para o mundo inteiro eu amo os pobres mas com que amor? não tem uma palavra que se fale mais no mundo do que essa amor hoje só se fala em amor mas que amor que o mundo continua pior que elas caem o tráfico de drogas a violência a corrupção que amor o amor para os pobres com os pobres nasce do contato direto com eles alguns homens da família Vicentina pensam que nós eu sou AIC da Associação Internacional Caridade pensam muitas vezes que nós somos diferentes eu já ouvi até por aqui dizer ah vocês são as primas ricas e eu já disse para quem já me disse isso que não gostava disso porque nós não somos nada de primas ricas nós somos iguais se no passado com a história que existe das confrarias da caridade São Vicente escolheu as mulheres da nobreza foi no passado está naquela época é preciso entender isso nós somos do mesmo ramo nós somos as primeiras a ser criadas antes de todos vocês e isso nos torna iguais filhos da mesma raiz iguais a evangelização é uma expressão da caridade porque é sempre o anúncio do amor infinito de Deus em Jesus Cristo e só podem fazer esse anúncio aqueles que se deixaram encantar por esse amor eu gosto muito dessa palavra encantar por Jesus encantar-se por Jesus encantar-se pelo amor de Jesus que o padre ali muito bem fez uma palestra para nós e como ele falava nesse encantar-se é preciso estar encantado realmente por Jesus senti-lo senti-lo ver o que ele fazia querer imitar querer viver como ele só estando apaixonado por ele nós conseguimos fazer as coisas mudarem porque todo mundo aqui já se apaixonou e sabe o quanto é gostoso sabe o quanto é gostoso se apaixonar imagine se apaixonar pelo próprio Cristo é muito bom gente é ou não é? é ou não é? sim ou não? sim obrigada o Senhor nos escolheu e enviou-nos em missão não fostes vós que me escolheste fui eu que vos escolhi essa passagem eu acho uma passagem muito importante para cada um de nós missionários lá em João capítulo 15 versículo 16 perdão que não está aí ele diz não fostes vós que me escolheste fui eu que vos escolhi olha a honra nós fomos escolhidos por Jesus não foram vocês não fui eu não fomos nós que escolhemos ele nos escolheu a cada um de nós ele visitou cada um de nós chegou perto de nós chamou pelo teu nome e disse vem entra na roda com a gente vem segue-me foram essas as palavras e todo missionário deve conhecer essa passagem e essas palavras vem segue-me seguir a Jesus a fazer as mesmas coisas que ele fez o mestre da lei pergunta a Jesus quem é o seu próximo ou seja a quem ele deve amar Jesus conta a parábola do bom samaritano que salva um homem assaltado e deixado quase morto no caminho esta é a misericórdia de Deus que Jesus veio mostrar e realizar no amor que não conhece limite na solidariedade que supera a hipocrisia nesta parábola nesta parábola o mestre nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem suas palavras ressoam ainda hoje vá e faça o mesmo vá e faça o mesmo se você encontra alguém caído não precisa ser caído nas ruas tem tanta gente que a gente encontra caído pessoas que perderam o emprego que estão desesperadas casais que estão passando uma crise muito grande estão se separando aí também você tem que evangelizar aí também é um campo de trabalho um jovem que está entrando nas drogas aí também é o seu campo de trabalho você é o samaritano você é chamado a ser samaritano nessas vidas nessas situações não é apenas o que está caído porque fez opção por morar nas ruas não é apenas esse é o seu irmão é dentro da sua casa você precisa ser um samaritano dentro da sua própria casa quantos jovens eu conheço que estão dentro de casa passam 20 dias um mês sem falar com a mãe ou com o pai que são intrigados os irmãos como é que nós podemos seguir a missão do Senhor ouvir um chamado e não ser um samaritano dentro da sua própria casa a evangelização começa dentro da nossa casa junto ao próximo mas próximo que nós muitas vezes vamos ao outro próximo e dentro de casa está tudo errado é necessário pensar isso eu vou evangelizar fora mas antes eu tenho que evangelizar dentro do meu lar porque deve haver paz dentro do meu lar deve haver harmonia deve haver compreensão deve haver justiça o Senhor nos escolhendo enviamos a missão ah, perdão a evangelização não consiste apenas na comunicação de uma mensagem de ideias de valores mas sim em fazer ressoar um anúncio o homem é amado por Deus essa é a grande boa nova o homem é amado por Deus e não devemos duvidar disso nunca por pior que você seja por pior que tenha sido o seu passado por pior que tenha sido alguma situação em que você tenha cometido um grande erro uma grande falha e que a cada dia você se condena por isso e não consegue se livrar disso saiba de uma coisa Deus te ama te ama com amor eterno conhece o teu nome porque está gravado na mão dele e te dá oportunidade a cada dia de se transformar dá oportunidade a cada dia de você vir para ele sentir esse amor dele saborear o amor de Deus Deus nos ama e é preciso que a gente possa dizer isso a todos os pobres os necessitados Deus ama você do jeito que você é há esperança para você porque Deus é essa esperança nós temos que levar essa esperança ao mundo essa certeza de que Deus é amor que Deus nos ama que você escolheu tirar as pessoas daquela escuridão em não conhecer esse amor profundo de Deus pelo homem entretanto não é suficiente ser amado e amar é necessário descobrir que no amor aos pobres se demonstra o amor a Deus o verdadeiro amor que nós devemos mostrar para o Senhor é amado aos pobres é servido aos pobres aí sim nós vamos demonstrar que conhecemos o verdadeiro amor nossa missão evangelizar os pobres a caridade é a essência do ser cristão dentro 16 diz a ação prática da caridade torna-se insuficiente se não for para o pago nela o amor pelo homem o amor que se nutre do encontro com Cristo não devo dar ao outro qualquer coisa qualquer coisa minha mas dar-me a mim próprio o amor é a essência da caridade e a caridade é a eficácia do amor dar ao outro qualquer coisa é muito fácil a gente o que tem em casa dá se você vai passando no carro em um farol você tem moedas dentro do carro você dá o pobre que lhe pede muita gente tira do bolso e faz a caridade chamada caridade dá um pouco do que tem que não vai fazer falta de jeito nenhum tira e dá e acha estou muito bem diante de Deus porque eu fiz a caridade daquele que estava me pedindo aí eu doei uma roupa eu doei um saco de cimento eu doei isso que amor tem dentro desse dar onde está escondido o amor aí dentro de qualquer coisa eu tenho que dar a mim mesmo aí sim eu vou ser reconhecido como aquele que ama verdadeiramente a Deus eu tenho que me dar assim como Jesus se deu a cada um de nós se deu ao homem o amor era tão grande que é incompreensível para nós é um amor incompreensível porque é um amor que vence tudo diferente de nós venceu tantas barreiras o nosso amor é pequeno limitado egoísta temos que trabalhar muito esse amor porque senão nunca nós vamos conseguir amar aos pobres e sem amar aos pobres não vamos demonstrar ao mundo que amamos Jesus Cristo porque não fazemos aquilo que Ele nos pede a caridade é a essência o amor é a essência da caridade é o centro é o âmago é o tudo e a caridade do amor é a eficácia desse amor é o amor é o que você realiza são os seus gestos que você realiza em prol do outro é aquilo que você dá ao outro você dá-se ao outro aí sim você vai ver a eficácia do amor provocado pela caridade São Paulo diz acima de tudo revestir-vos da caridade que é o vínculo da perfeição ou seja revestir-vos de Cristo revestir-vos dos seus sentimentos que é a encarnação da caridade de Deus revestir-vos dos seus sentimentos imitai-o no vosso proceder isso significa que precisamos despojar-nos das opiniões das manias e das covardias do nosso ser cristão frente às realidades do mundo e seus problemas revestir-se de Cristo revestir-vos dos seus sentimentos que é a encarnação da caridade de Deus Jesus Cristo é a encarnação do amor devemos imitar o São Vicente ele lia um livrinho que se chama imitação de Cristo todos os dias porque a cada dia ele se renovava com aquela leitura ele queria imitar o Cristo sofridor e a cada dia ele se preparava ele lia deixava que aquela palavra penetrasse no seu coração que mudasse mudasse sua maneira de ser seu temperamento seus gestos suas atitudes e é isso que nós temos que fazer nós temos que despojar-nos nós temos que despojar-nos das opiniões quanta gente tem opiniões diversas a respeito da pobreza e do amor aos pobres quantas pessoas várias opiniões segmentos e segmentos precisamos despojar-nos disso das manias e das covardias do nosso ser cristão nós somos covardes diante de qualquer dificuldade a gente arreda o pé a gente dá marcha ré e engata a marcha ré diante das dificuldades e depois diz assim eu não posso porque eu não posso fazer nada sozinho sozinho eu não posso fazer nada pode sim começa em você começa em você você é a gota d'água você é a gota d'água que vai enchendo o oceano a sua gota d'água vai fazer falta a começar há uma música linda que diz a começar em mim e é linda essa música porque muda o coração a começar em mim muda as minhas opiniões a começar em mim eu deixo de ser um covarde diante das dificuldades que eu encontro eu não posso deixar que a covardia tome conta de mim o mundo está aí os problemas estão invisíveis mas a nossa covardia também está visível nós falamos temos um discurso bonito mas não praticamos muitas vezes saímos de um encontro desse depois de dois dias nós estamos eufóricos foi uma maravilha você precisava estar lá lindo linda as canções lindas as homilias maravilhosas as palestras muito boas nós agora vamos fazer diferente um mês depois e eu estou dando muito ninguém está mais falando é o cristão oba-oba mas nós não devemos ser cristão oba-oba já tem demais temos que ser cristãos verdadeiros sermos conhecidos como verdadeiros cristãos seguidores de Cristo para que o mundo nos conheça como é que nós vamos converter os outros sem o nosso testemunho se eu prego algo e o testemunho da minha vida é outro você evangeliza com o seu testemunho de vida foi o que Jesus fez ele não precisou apenas ficar fazendo grandes discursos não a vida dele era o próprio evangelho as atitudes ali sim ele evangelizava dessa maneira a vivência da caridade produz na pessoa os frutos da alegria de paz e de misericórdia que estimulam e motivam mais profundamente o fazer a partilha a correção fraterna e o concreto serviço libertador na vida do outro o preceito mais importante é o duplo mandamento de amor a Deus e ao próximo do qual depende todo o resto os frutos da caridade traduzem-se na prática integral das obras de justiça misericórdia e lealdade as nossas obras de justiça misericórdia e lealdade serão reconhecidas como os frutos da caridade que nós temos dentro de nós esse é nosso dever enquanto a gente for cristão missionário vicentino e as nossas obras não forem de justiça misericórdia e lealdade nós estamos mentindo mentindo para nós e para os outros vejam esse menino maiorzinho dando água para o seu irmão lá no lixão e o que está escrito vamos ler o que está escrito aqui nessa foto é disso que o mundo precisa gente que se preocupa com o próximo isso me lembra também uma passagem também na África um garoto maiorzinho que carregava o irmão nas costas e quando passa uma pessoa diz menino isso é um fardo para você bate o som e o menino responde senhor isso não é um fardo isso é meu irmão como seria bom se a gente dissesse que os pobres aqueles a quem nós servimos não são um fardo são nossos irmãos seria muito bom que a gente chegasse a esse ponto de dizer isso mas nós estamos um pouco distantes nós precisamos evangelizar primeiro para depois a gente ir na missão como a gente sabe que a gente está precisando ainda de muito mas muito estímulo muita força interior para que a gente possa ir à missão nessa certeza de que estamos fazendo justiça aos pobres a caridade muda radicalmente nosso modo de vida mudou de Vicente todo mundo aqui conhece a história de São Vicente que queria ser padre para melhorar de vida para dar condições melhores a família dele ele não estava pensando nos pobres não que ele já vinha de uma certa situação um pouco de pobreza não era um pobre mas era dentro daquilo que se vive um pouco de pobreza mas ele mudou radicalmente ele se deixou preencher pelo amor de Deus ele sentiu que o Espírito do Senhor o chamava o mandava o enviava na missão em prol do irmão para socorrer aqueles que precisavam os mais pobres para evangelizar os pobres que era levar esse amor essa certeza de que nós estamos ao lado de que nós cuidamos porque conhecemos a Jesus Cristo a caridade tem um valor afetivo muito maior que afetivo somos chamados a contemplar nos rostos sofredores dos irmãos o rosto de Cristo como nós já falamos antes Jesus o modelo de vivência da caridade com os pobres ele é o modelo do Vicentino Jesus é o nosso modelo como foi modelo para São Vicente Jesus foi o modelo que Vicente encontrou para viver sua vida ele encontrou Jesus o modelo perfeito e nós também vamos encontrar em Jesus o modelo perfeito do Vicentino do jovem Vicentino o jovem que vai abrir as portas para outras gerações e isso me alegra muito saber que vocês estão aí para abrir essas portas Jesus é alguém que se identifica com a humanidade Jesus antes de proporcionar ajuda ele aproxima-se fica ao lado rompe as barreiras sociais senta-se à mesa com os marginalizados toca os leprosos reabilita recorda a dignidade de cada homem e de cada mulher a beleza de tudo isso aqui Jesus rompeu as barreiras sociais Jesus se fez pobre para estar entre os pobres entre as prostitutas os ladrões os beberrões os cobradores de impostos Jesus amou a marginalidade das pessoas estavam todos ali à margem da sociedade e Jesus os abraçou e os amou e é assim esse modelo que nós devemos seguir amar aqueles que são excluídos aqueles que a sociedade diz que já não serve já não conta a sociedade esquece aquilo é um número que deve ser esquecido são esses que nós devemos amar são esses a quem nós devemos ir ir aos pobres São Vicente tendo Jesus como modelo ele sabe que deve ir aos pobres reconhecer a sua necessidade e prover porque a fome a sede a falta de abrigo de trabalho não toleram esperar ele encontra estímulo na oração o Vicentino pode viver sem oração sim ou não quantas horas vocês oram por dia quem reza aqui todo dia dez minutos por dia levante a mão tá bom hein quem reza meia hora por dia levante a mão quem reza uma hora por dia levante a mão parece que tá limitado aos padres e às irmãs uma hora são poucos os leigos que tão perto do Senhor uma hora durante o dia se a gente não consegue e lembra daquela passagem quando Jesus sobe para orar no monte os discípulos adormecem e ele diz nós não pudestes ficar acordado comigo nem um pouquinho né então nós não podemos ser Vicentinos sem oração missionários sem oração para toda missão antes você tem que rezar muito quando Jesus ia fazer tomar qualquer atitude quando foi escolher os discípulos ele entrava em oração em todas as situações ele entrava em oração porque somente a oração vai nos dar a informação que a gente precisa e a formação que a gente precisa para o trabalho é necessário estar em contato com Deus para que o nosso serviço seja eficaz sem esse contato diário com o Senhor nosso trabalho não se torna eficaz nós fraquejamos nós ficamos fragilizados nos fortalece apenas a oração São Vicente também como Jesus imitando a ele valoriza a mulher e as crianças fundou as confrarias da caridade com mulheres se preocupava com as crianças reunia aquelas crianças abandonadas colocava para tomar em conta algumas damas com as filhas da caridade ele se preocupava demais na formação daquelas meninas que elas deveriam ir para a escola fundou as pequenas escolas a preocupação dele com as crianças e com a mulher da mesma maneira ele nos chamou a trabalhar junto com ele na igreja antes nem pensar então Jesus Cristo fez isso falou com a samaritana um judão não podia falar com a samaritana era impura e Jesus parte para falar com ela vencendo todo quebrando essas barreiras nós precisamos quebrar as barreiras que impedem que a gente se dirija ao outro que a gente esteja perto do outro que a gente entenda o outro que a gente possa amar ao outro essa tem que ser quebrada quem quebra essa barreira é a oração é a oração unicamente organiza e forma seus discípulos porque que a gente diz que devemos ter formação porque nós devemos nos organizar porque assim você não consegue fazer nada termina a obra acabando temos que estar bem preparados conhecedores que hoje na sociedade quem não está muito bem preparado quem não está formado com doutorado e etc mas já vai dando de lado também essa maneira somos nós de sentir-nos temos que estar preparados bem formados para poder a gente ir lá e não é fácil levar a boa nova para o evangelho somos chamados a levar a boa nova nossa missão é a mesma pois Jesus nos dividiu as as perdidas de Israel está em Mateus capítulo 10 versículo 6 este envio deve manifestar sem opções e gestos visíveis principalmente na defesa e dos direitos dos mais vulneráveis e excluídos e entre acompanhamento dos ossos por serem sujeitos de mudança e transformação de sua situação vocês acham que está completamente certo os programas sociais do governo que oferecem os projetos do Fome Zero além do Fome Zero tem direito a um vale e gás e outros vales vocês não acham que ao invés das pessoas se tornarem cada vez de perpetuar a pobreza porque isso perpetua a pobreza é um homem estendendo a mão para receber é um homem sem dignidade um homem que não trabalha nós precisamos dizer a essas pessoas que aquela oferta aquela esmola dada pelo governo que é a obrigação do governo não vai mudar a vida deles vai perpetuar a situação de pobreza deles é preciso esclarecer a boa nova significa isso também abrir os olhos dessas pessoas que futuro você vai ter você vai viver nessa dependência a vida inteira nesta miséria me perdoem é minha opinião é a minha opinião nós precisamos de dar dignidade às pessoas não de torná-los escravos do poder manobras políticas porque é isso que o povo pobre está sendo é isso que o povo pobre está sendo corral eleitoral nós precisamos abrir os olhos deles somos nós vicentinos somos nós daí você diz eu não tenho nada a ver com isso Deus me livre está muito bom enquanto eles estão lá estão recebendo não estão aperreando a gente isso é ser vicentino isso é mostrar que conhece Jesus Cristo Jesus Cristo deu dignidade às mulheres às crianças às pessoas pegou aqueles que eram os piores da sociedade trouxe para junto de si transformou a vida deles e é essa a nossa missão não é outra é transformar a vida do irmão por que o reino de Deus é boa nova para com os pobres muita gente pergunta isso não é? então a única razão é que são pobres e estão abandonados e Deus Pai de todos não pode reinar na humanidade se não fazendo justiça precisamente a estes homens e mulheres aos quais ninguém faz o pobre é a memória vivente de Jesus Cristo o evangelho muda radicalmente nossa maneira de olhar os pobres porque aprendemos a ver nos pobres a imagem a imagem do Cristo pobre e sofrido se nós todos os dias refletíssemos um pouco em cada passagem do evangelho da vida de Jesus nós começaríamos a olhar quantas coisas estão nos afastando da verdadeira vida e aí nós vamos tendo atitudes diferentes porque vamos conhecendo o profeta Amós diz meu povo se perde por falta de conhecimento por isso que há uma evasão tão grande de católicos indo para outras religiões e dizem eu encontrei Jesus eu agora encontrei Jesus eu sou nova criatura porque não tem conhecimento porque não pega na palavra porque não lê a palavra cada dia um pouquinho cada dia você não vai ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse não vai lá no Evangelho cada dia você pega um trechinho e medita e vê o que é que Jesus fazia como é que comportamento o que é que ele pergunta para você mesmo o que é que Jesus me pede com essa palavra em que é em que eu devo mudar mediante a tudo isso que ele diz a evangelização e os pobres hoje em nosso mundo globalizado onde os que não estão incluídos não são importantes e aprisionam as pessoas nas opressões como a violência urbana e contra a mulher o tráfico de drogas a prostituição e fome as guerras esse é o quadro esse é o quadro que nós temos dentro da nossa globalização desse mundo que é uma aldeia global esse é o quadro violência urbana e contra a mulher a cada dia uma mulher assassinada nesse país e não tem lei Maria da Penha que consiga mudar isso aí até agora porque é impunidade porque há apadrinhamento e quando as pessoas encontram um padrinho principalmente quando é político então aquele ali já vai sair da cadeia rapidinho não entra nem porque não fica sai rapidamente o tráfico de drogas nós trabalhamos com crianças numa comunidade carente onde tem meninos filhos de traficantes nós vemos o sofrimento daquelas crianças e sabemos que aquelas crianças pouco a pouco vão entrando nesse meio e nós estamos ali trabalhando mas é um trabalho difícil mas a gente vai desistir não nós vamos continuar nós podemos continuar mesmo com o sacrifício mesmo dando um passinho muito pequeno de cada vez mas nós temos o dever de continuar porque somos missionários de Jesus Cristo a prostituição infantil algo que está aí na vista de todo mundo todo mundo sabe todo mundo sabe quantos aviões vêm voar o charter lotado de homens que vêm Itália Espanha vêm para o Brasil Salvador Natal Fortaleza Recife para quê? para a prostituição vou ser bem rápido porque já me deram aquilo anúncio de que está na hora a evangelização e os pobres tendência de subsídios o que eu já falei deterioração das relações entre marido e mulher os conflitos entre filhos com risco de caírem na delinquência alcoolismo entre jovens e adultos iniciados no jogo essa é a nossa área de trabalho dura difícil mas é a nossa área de trabalho uma pobreza geradora da degradação progressiva e mais profunda da pessoa humana na sociedade atual cresce a insensibilidade pouco a pouco a ternura o carinho o acolhimento o cálido a cada pessoa são varridos da sociedade cada vez mais há menos lugar para o coração infelizmente o coração está longe a ternura está se acabando a ternura fica assim entre nós daqueles que se amam mais conhecidos mas a ternura com todos está muito distante muitos vivem a pobreza do afeto do carinho do amor próximo e cordial tanto a gente ele sozinho um dia desses nós estávamos na igreja e um coordenador pediu para que a gente desse um abraço na pessoa que estava ao lado e eu abracei uma mulher que estava do meu lado essa mulher me abraçou e ela chorava copiosamente ela disse faz tantos anos que eu não recebo um abraço olha a pobreza dessa mulher esse é nosso campo também é no abraço é na escuta ela ofereceu o ouvido para ouvir aquele que precisa dizer algo que quer confessar alguma coisa que precisa desabafar esse é nosso campo de trabalho são pessoas as quais ninguém escuta ninguém espera em nenhum lugar ninguém acaricia ninguém beija gente afinal que não conta para nada é isso que a sociedade hoje nesse mundo globalizado mostra não deixe que a pobreza se transforme em paisagem é o que está escrito lá em cima que vocês lá em cima talvez não vejam só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé evangelização dos pobres para ser eficaz necessita compreender que não é o nosso amor que vamos oferecer e sim o amor de Deus que nos traspassa para ir até o outro e assim favorecer um encontro com o Senhor deve entrar no coração do pobre fazendo protagonista da sua salvação espiritual e material muito obrigada eu tinha muito obrigada a todos vocês tinha um pequeno vídeo aqui para a gente dar uma olhada rapidamente da próxima vez que você sentir que Deus não pode usá-lo lembre-se Noé era um bêbado Abraão era velho demais Isaac era medroso Jacó era um mentiroso Léia era feio José era escravo Moisés era dado e incapaz de falar em público Gideão Gideão teve dúvidas que Deus não teria escolhido Sansão tinha cabelos compridos e era adúltero Jeremias e Timóteo eram jovens demais Davi cometeu uma adúltera e um assassinato Elias era suicida Isaías pregava nu Jonas fugiu de Deus Raada era uma prostituta Jó foi a falência e perdeu a saúde João Batista era uma figura excêntrica e até comia insetos Maria Magdalena tinha sido possuída por sete demônios Noemi era uma viúva desamparada Paulo era religioso demais fanático Pedro negou Cristo os discípulos adormeceram enquanto oravam Marta era agitadíssima e reinvertia as prioridades a mulher samaritana era divorciada mais do que uma vez Zaqueu era pequeno demais Timóteo tinha uma úlcera e Lázaro estava morto e não esqueça Jesus ajudou todos eles Deus pode usar seu potencial por completo além disso você não é a mensagem você é apenas um mensageiro no ciclo do amor de Deus Deus está esperando para usar o seu potencial 10 coisas que precisamos entender Deus quer frutos espirituais não tolices religiosos não existe chave para felicidade a perda está sempre aberta silêncio é geralmente mal interpretado mas nunca citado harmoniamente faça a matemática calcule suas bênçãos fé da habilidade de não entrar em pânico se você se preocupa você não orou se você ora não se preocupe como uma criança de Deus a oração é como ligar para casa todos os dias as coisas mais importantes da sua casa são as pessoas quando estamos enrolados com nossos problemas fique calmo Deus quer que sejamos calmos para que Ele desamar-nos nós amado é uma coisa muito pesada para carregar perdoe trate melhor do que é necessário todo do que o necessário todo aquele que você souber que está enfrentando algum tipo de batalha viva simplesmente ame generosamente cuide profundamente e fale gentilmente deixe o resto com Deus o que é necessário 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 Legenda Adriana Zanotto